Música É vice-campeão nacional de bodybuilding, tem 26 anos e é natural de ponto da barca. Marco Gomes começou a praticar desporto bastante cedo e há cerca de 5 anos começou a competir. Eu compito na categoria de bodybuilding, até 80 quilos neste momento, mas também compito na clássica física, onde tem um limite de altura e peso, que é para tentar ir buscar os corpos mais antigos, mais clássicos. Tem o Eduardo Schwarzenegger, toda a gente conhece o Eduardo Schwarzenegger, e é para tentar buscar esses corpos também antigos. É uma categoria mais estética, mais clássica, onde as poses são muito importantes. Uma modalidade que exige sacrifícios e uma vida muito regrada. Temos que comer a hora estipulada, o que está marcado no plano, não fugir uma grama, nem para mais nem para menos. A quantidade de água também é muito importante, que eu bebo cerca de 6 a 8 litros por dia. O treino, quando estamos em fase de preparação temos que fazer o treino cardiovascular, também fora do treino de musculação. A parte de descanso é fundamental, 7 a 8 horas tem que ser sempre o mínimo para tirar o máximo partido do treino que fizemos no dia. Uma das principais dificuldades é a falta de patrocínios para esta modalidade. O nosso esporte em Portugal ainda tem muito, muito que crescer, muito, não é acompanhado. Infelizmente, em Portugal os apoios só surgem para quem já é conhecido, para quem já tem visibilidade. E quando o nosso objetivo é crescer no desporto, gostávamos de ter um apoio de base, isso não existe. Em Portugal as empresas só patrocinam quando já sabem que tem um retorno imediato. E nós neste caso não. Quando uma pessoa não é conhecida e não é profissional sequer, é muito difícil alguém investir em nós. Marco recebeu já vários prémios. Nas provas em que competiu, a autarquia atribuiu-lhe um voto de louvor. O grande objetivo do atleta é um dia conseguir competir em Las Vegas. O grande objetivo do atleta é um atleta é um atleta.